Vamos conversar com o delegado seccional de polícia, doutor Lourenço Talamonte, que já está na ponta da linha. Doutor Lourenço, bom dia. Bom dia, César Júnior. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Doutor Lourenço, fique à vontade para nos passar as informações da Polícia Civil neste final de semana. O final de semana foi bem tranquilo, com poucas ocorrências aqui em Botucatu e também na nossa região. Tivemos apenas quatro capturas de procurados e quatro prisões em flagrante, sendo duas aqui em Botucatu, duas de violência doméstica. E um flagrante essa noite de tráfico em aeróiores, pouca quantidade de drogas. E um flagrante de pós-vilegão em Arimbi. E um destaque para a polícia de pães e farinha de rosca, que são produtos impróprios para consumo. Então, atuaram lá e conduziram com a delegacia para as providências cabíveis e trabalham em conjunto com a vigilância sanitária e polícia militar e lacraram aquela fábrica. Então, foram esses aí os destaques do plantão da Polícia Civil para este final de semana. Aliás, a gente não pode deixar de destacar, né, doutor Lourenço, que o GIAR e também o DEPA vão fazendo um trabalho de bastante repercussão aqui na cidade de Botucatu, na nossa região. Ah, com certeza. É referência já no Estado de Botucatu, aos crimes contra os animais, né, a causa animal e também o grupo de investigação de área rural, que vem fazendo um trabalho muito importante, né, ajudando a população, principalmente o homem do campo e evitando que se coloquem esses produtos nocivos aí à população, né, no comércio. Tá certo. Doutor Lourenço, então, para a gente encerrar já, né, para a gente poder agilizar mais aqui, somente uma última informação também que a gente gostaria de perguntar ao senhor, como que está o andamento, né, para a implantação dessa nova Casa de Apoio às Mulheres de Violência Doméstica aqui na cidade de Botucatu? Bom, o projeto já está pronto, né, já estamos, está bem encaminhado, a gente espera que no próximo ano a gente consiga concluir essa obra. Em São Manuel, já saiu na frente, já inaugurando a sua casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Esperamos aqui, se nós quiser, ano que vem, a gente consiga também inaugurar aqui em Botucatu. Não temos a menor dúvida que, com certeza, os objetivos serão alcançados. Doutor Lourenço Talamonte, nós agradecemos muito a sua participação aos microfones da Rádio Municipalista, pelo que os ouvintes perceberam, né, graças a Deus, nós tivemos um final de semana bastante tranquilo aqui na cidade de Botucatu, apesar da nossa solidariedade com os dois casos de violência doméstica que nós tivemos, solidariedade com as mulheres, né, desta violência doméstica, mas, graças a Deus, um final de semana bastante tranquilo, né, doutor Lourenço? É isso, né? É isso mesmo, com certeza, um final de semana bem tranquilo aqui em Botucatu, também na nossa região. Tá ok, então, doutor Lourenço, uma excelente semana ao senhor e a todos da Polícia Civil, tudo de bom, viu? Agradeço ao Paulo, pelo reconhecimento do trabalho, hoje vai ser em semana. Aquela máxima prevalece, doutor Lourenço, o senhor já está com mais títulos que o Corinthians, é isso? O Corinthians que o Palmeiras. Parabéns ao senhor, viu, doutor Lourenço, realmente, o senhor realmente merece aí todas as homenagens, eles vêm fazendo um trabalho muito bom aqui na nossa cidade, na nossa região, e todos os títulos aí realmente são merecidos. Parabéns ao senhor, viu? Obrigado, velho, é bom. Agora são sete horas e quarenta e dois minutos, Cristiano Alves, vamos tentar entrar em contato com o capitão Mariotto. Muito bem, enquanto o César faz a ligação aí com as demais forças de segurança, falamos com a Polícia Civil, que foi o resumo de todo o final de semana, no plantão, no Botucatu e treze cidades da região. E tem uma ocorrência aqui também interessante, a Patrulha Ambiental de São Manuel, recebeu um chamado via 199, para capturar uma jiboia, que estava em uma residência no bairro Santa Helena. Os GCMs Álvaro e Medeiros realizaram o resgate e reintegrou o animal à natureza fora da área urbana. Então, uma cobra que tem a foto, inclusive, que eles mandaram para a gente, é uma cobra realmente que estava grande, essa jiboia, hein? E foi, realmente houve essa captura. Então, a Guarda Civil Municipal, seja da região ou de Botucatu, existe a Patrulha Ambiental que faz a captura desses animais. Nunca mate aí a cobra, o animal que estiver aí na sua residência. Ligue para a GCM, aqui em Botucatu 153, em São Manuel 199. Um abraço aos amigos aí de São Manuel também. Então, essa ocorrência, que foi atendida nesse final de semana. Então, é isso. E a gente sempre solicita aí para você esse contato com a Guarda Civil Municipal. O pessoal vai verificar lá, retira o animal e, dessa forma, também faz já a sua reintegração à natureza. Então, foi essa ocorrência atendida pela GCM de São Manuel, captura de uma jiboia que estava numa residência, César Júnior. Muito bem, então. Agora são 7 horas e 44 minutos. Vamos conversar com o Comandante Destro da Guarda Civil Municipal que está na ponta da linha Comusco. Comandante Destro, bom dia. Bom dia, César Júnior, César Júnior, César Júnior e todos os amigos da Rádio Municipal. Comandante Destro, fique à vontade para nos passar as informações da Guarda Civil Municipal aqui na nossa cidade, este final de semana. Bom, final de semana de bastante trabalho pela Guarda Civil Municipal. Felizmente, de poucas ocorrências de vultos, tivemos, como mencionou o seccional, apenas uma ocorrência pela Guarda que culminou em prisão, que foi uma violência doméstica ali pela Vila Ema, onde o cidadão acabou agredindo a sua companheira. Foi capturado, quando nos vim até a delegacia, onde o delegado lutou pela prisão do mesmo. Ademais, permanecemos aí apoiando outras secretarias, tivemos bastante evento na nossa cidade, tivemos evento ali na Pinacoteca, realizado pela Secretaria de Cultura, tivemos bastante jogos realizados nos campos aqui do Araujo Araguaia, também no Rubião, em outros locais, também na Dinagem de Esportes. O comércio também esteve aberto na sexta-feira até as 22 horas, devido à Black Friday. Também no sábado, o comércio é bastante movimentar a nossa cidade, além do patrulhamento nos balneares, como de praxe, no final de semana, onde o Bonito, o Minas, o Palavra da Barra, o Porto Saia, são intensificados nos nossos patrulhamentos. Infelizmente, um final de semana tranquilo, em relação ao conhecimento mais gravoso, mas de bastante trabalho para isso mesmo, viu, Sérinha? Tá certo, então, Dostro, realmente, um final de semana com muito movimento. A gente sempre sabe que a Guarda Civil Municipal, as forças de segurança de Botucatu trabalham bastante, mas também, nada de ocorrências de gravidade, graças a Deus, aqui na nossa cidade. É isso, não é, Dostro? Exatamente. Infelizmente, o final de semana tranquilo, a gente já está chegando no final do ano, então a gente já começa a fazer uma movimentação para fazer um transeguia, as movimentações quípicas dessa época, mas, felizmente, o nosso ano foi tranquilo. Tá certo, então. Destro, só para a gente já pontuar também para a população de Botucatu, semana passada nós tivemos algumas ocorrências relacionadas aí, inclusive, com a segurança de Botucatu e também mostrando aí a eficiência da muralha virtual aqui em nossa cidade. Muralha virtual cada vez mais vai ganhando corpo, não é, Destro? Sendo uma tecnologia que vem a somar muito a segurança e a necessidade, então essa tecnologia tomada a agilidade e competência dos operadores, com os guardas e com o auxílio da população que sempre confia no trabalho da Força de Segurança nos contatos passando as informações necessárias para que a gente possa alimentar todo o sistema. São juntos de integrações entre Força de Segurança, população, faz com que a Botucatu consiga trazer excelentes índices e que a população acaba ganhando na questão de segurança. sem dúvida nenhuma. E para finalizar, Destro, nós tivemos mais alguns guardas que foram convocados para trabalhar e para incorporar a Guarda Civil Municipal. O que você gostaria de falar sobre isso, Destro? Apenas informar a população que a gente está ampliando a Guarda Municipal onde a gente vai chegar a 150 ICMs onde a gente vai estar atuando em diversos setores da cidade, principalmente com esse aumento no grupamento escolar, atendendo aí as diversas instituições de ensino na nossa cidade. E agora existe um curso, o curso inicia-se agora em dezembro, tem em torno de quatro meses de duração e assim que todos estiverem preparados aí e iniciam o trabalho para reforçar ainda mais a segurança da nossa cidade. É, bom, a gente deixa isso bem claro para a população, né? Esses guardas eles foram chamados, né? Mas agora eles vão passar por todo um período de preparação para poder então depois aí ganharem as ruas aqui da nossa cidade, é isso, né? Exatamente, eles estão sendo chamados, né? É chamado um bloco, quando há algumas existências, assim vai sendo chamado o ganhado do concurso e assim que tudo estiver completo a gente inicia o curso e assim que eles estiverem já em condições formadas de forma adequada a gente entrega a população também a nossa prefeita para que possa trabalhar em prol da segurança para a nossa cidade. E nisso a Guarda Civil Municipal aumenta em muito, né? O efetivo durante a administração do prefeito Mário Pardini juntamente com o apoio do secretário de Segurança do doutor Marcelo Emílio, né? Exato, nós iniciamos com 30 GCMs lá em 2006 passamos aí então em 2010 em 2011 a 65 com possibilidade de 75, né? Chegamos já a 96 este ano e agora estamos no domingo a 150 Que bom Agora são 7 horas e 49 minutos então é isso Destro a gente gostaria de agradecer a sua participação aos microfones da Rádio Municipalista muito obrigado e até segunda-feira que vem se Deus assim o permitir Nós agradecemos a oportunidade com vocês mais uma vez esta manhã um grande abraço uma excelente semana um grande abraço